Eu ia gravar esse vídeo, eu tô na minha cama e eu tô tampando a câmera, eu não vou legendar esse vídeo não, ficar no critério de vocês, mas eu tenho de dizer uma coisa sobre um tal membro dessa comunidade no YouTube chamado Kondilopelks, eu não sei pronunciar o nome dele e eu só estou passando esse vídeo aqui, cara, porque no meu vídeo do Judeu Baruch, que já chegou de há 40, acho que há 2 mil visualizações, até número consideravelmente grande, eu nunca vi um grupo de tanta gente assim na minha vida, a não ser quando eu tava numa convenção de eletrodoméstico, bem, isso não importa, o que eu quero dizer é que nos comentários teve um monte de gente se atacando e, subhanallah, tinha muita gente falando sobre fascismo, eu fechei um comentário muito sem noção de um cara dizendo que os nazistas não reconheciam a sociedade privada e tal, sendo que é um erro muito idiota, né, já que a palavra privatizar veio da Alemanha em si, mas eu não estou falando sobre isso, o que eu estou falando é que tem um troll que cria várias contas e ele age como se ele não fosse, ele age da mesma forma que ele age na conta principal, só que ele fala que não é a conta dele, ele vem espalhando falácias contra os movimentos de terceira posição e os movimentos de tipo nacionalistas e tals, ele ainda espalha falácias sobre o catolicismo e espalha muitas falácias sobre muitas coisas, eu, como um muçulmano, eu não vou dar minha opinião sobre o catolicismo em si, sobre o que eu acho que o catolicismo está errado, não é a minha opinião, mas pelo que eu sei do catolicismo e de outras coisas é que não é correto você afirmar coisas que você não sabe ou sabe que é errado e começar a atacar a pessoa por causa disso, porque o catolicismo não prega que você tem que ir contra uma pessoa por seguir uma ideologia, não, o catolicismo quer que você pregue para que a pessoa deixe essa ideologia e volte para o catolicismo, catolicismo, né, e pelo o que está havendo no mundo moderno hoje em dia e até pela graça a esse conde, ele está querendo afastar os católicos do tradicionalismo para o modernismo, ele quer retirar os católicos da doutrina de Mussolini e da doutrina do reino nofaro e ainda fala que está defendendo o catolicismo porque quem espalhou isso foi o Barucho, né, só que, cara, ele não está defendendo o catolicismo, se ele estivesse defendendo realmente o catolicismo, ele usaria as bases da Inclínica e usaria as bases do Papa, sendo que se você pesquisar em como que foi feito o acordo do Vaticano a ser aberto, foi o próprio ditador da Itália fascista, o Benito Mussolini, que colocou o negócio lá, tá ligado? Então, Conde Lope, ah, sei lá, como se pronuncia esse seu nome, eu vou te chamar de Conde, não chega nos comentários atacando os nacionalistas fascistas que seguem algum caminho achando que você vai converter eles, ainda mais, ainda mais com suas contas falsas, que ninguém vai acreditar em você, ok? Alhamdulillah, que a Lai seja com vocês, fui!